Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou dar sequência às novidades da atualização de hoje da versão 11.30 Essa atualização trouxe muitas coisas novas e muitas coisas também foram encontradas dentro dos arquivos Que serão lançadas aí no jogo, né, num futuro muito próximo E tipo assim, pra começar, eu quero falar de certas mudanças na interface Quando você logar no jogo, a primeira coisa que você vai perceber é de algumas mudanças na interface do game Como por exemplo, na aba de notícias, mudou muita coisa, o design mudou bastante E também lá na loja de itens, agora aparece os pacotes sendo vendidos por dinheiro real também Antigamente os pacotes ficavam na loja junto com os V-Bucks Agora eles estão na loja de itens junto com as outras skins aí do jogo também, ok? E outra mudança foi na playlist de modos Agora quando você vai procurar uma partida, aparece do lado de algum modo o número de amigos seus Que estão jogando o modo no momento Por exemplo, na imagem que eu estou mostrando a vocês Tem lá no modo duplas um símbolo amarelo com o número 1 Ou seja, um amigo meu no momento está jogando o modo duplas Então agora, né, você sabe se um amigo seu está jogando o modo solo, o modo duplas, o modo esquadrão Por conta dessa parada que eles implementaram hoje aí no game Um negócio que eu achei bem interessante E é claro, né, outra mudança foi no mapa do jogo Quando você entrar numa partida, você vai notar de cara que boa parte do mapa agora está coberto de neve Lá no sul do mapa, então, né, quase tudo tem neve Lago da Preguiça, Via do Varejo, Cidade da Cruzilheira, tudo lá tem neve agora E lá no norte, uma pequena parte perto aí do Penhasco Praia também tem neve, como dá pra ver aí na tela Só que já está confirmado que no Natal desse ano, o mapa inteiro estará coberto de neve Assim como foi no ano passado No dia 25 de dezembro do ano passado, dia do Natal O mapa inteiro ficou com neve E pelo jeito esse ano a mesma coisa vai acontecer Já que essa imagem foi encontrada dentro dos arquivos, no caso O mapa inteiro coberto de neve Então se você gosta de neve, né, fique feliz Porque o mapa vai ficar coberto de neve já nos próximos dias aí E com a chegada dessa neve em boa parte do mapa hoje Eles colocaram também um novo ponto de referência Isso mesmo Mais ou menos perto do Lago da Preguiça Você vai encontrar um novo local chamado Shiver Inn Que na verdade é uma construção somente de gelo, tá ligado? Como dá pra ver no vídeo que eu estou mostrando a vocês É um local que eu achei bem bonito É uma construção de gelo e nele também tem algumas skins do jogo em gelo, tá ligado? Achei uma parada bem legal Então tá aí um novo local do mapa colocado hoje Pra você dar uma explorada também E tipo assim, agora lá em Bobinas Traiçoeiras Também mudou uma parada em relação ao evento que vai acontecer já nesse sábado Do dia 14 de dezembro Olhem só Todo mundo sabe que no sábado, né, vai ter o evento do Star Wars E agora quando você vai lá em Bobinas Traiçoeiras Vai ter uma espécie de palco, tá ligado? Com uma mensagem escrito ao vivo em Aí tem aquela navezinha do Star Wars, né, rodando Ou seja, o evento já está muito perto de acontecer E eles já colocaram os preparativos agora no mapa Ali em Bobinas Traiçoeiras, como dá pra ver aí na tela, ok? E é o seguinte Outra parada que eles colocaram hoje no jogo São novos desafios chamado Extensão de Elite Olhem só Os desafios não são difíceis E você consegue muita experiência E um detalhe Esses desafios tem também, né, a parada do Prestígio Que você consegue muita experiência mesmo Eu não vou dar dica aqui dos desafios Porque realmente são muito simples Então se você gosta, né, de ganhar experiência E upar seu nível Tá aí, né, mais desafios para você upar seu nível Nessa temporada 1 do capítulo 2 também E já que eu toquei no assunto de desafios Também foi encontrado hoje dentro dos arquivos Desafios do evento de Natal Possivelmente eles vão ser lançados na próxima semana E tem 14 desafios no total E eles dão 14 itens gratuitos na sua conta Caso você completar todos eles, é claro Olhem só Dentro das recompensas grátis Tem emoji, um envelopamento Tem uma dança Tem skate, né, no caso Aquelas mochilas de skate Que eu acho bem bacana Tem também uma picareta gratuita Uma música, spray E o Mazadel tem um rastro de fumaça Então se você gosta de itens gratuitos Fique ligado Porque esses desafios possivelmente Vão ser lançados na próxima semana E você consegue, né, vários itens grátis Aí na sua conta Então é só você aproveitar É claro, né, quando os desafios forem lançados Eu vou trazer no canal aquele vídeo básico Dando dicas a vocês de como resolver eles E manos, eu postei um vídeo hoje mais cedo Mostrando todos os itens encontrados dentro dos arquivos Na atualização da versão 11.30 Skins vazadas Picaretas Danças Envelopamentos E tudo mais Só que naquele vídeo Não tinha sido vazado naquele momento As danças dentro do jogo Então eu tinha comentado somente o nome das danças E as raridades delas Só que é o seguinte Agora as danças já foram vazadas dentro do jogo Então se você gosta de dança E você quer saber como de fato elas vão ser As danças lançadas na loja Muito em breve Confira no final do vídeo Eu vou mostrar todas elas aqui para vocês Ok? E é o seguinte Ainda continuando sobre esse assunto aqui Naquele vídeo Eu mostrei todas as skins vazadas Só que todo mundo sabe que em toda atualização Nem sempre todas as skins são vazadas pelos leakers Muitas skins são mais protegidas Vou dizer assim Pela Epic Games dentro dos arquivos Só que o Leaker Silux Acabou vazando duas dessas skins Mais protegidas E eu vou comentar agora sobre elas Aqui para vocês Olhem só Uma das skins É a skin de uma mulher Vestida de mamute Olhem só que skin bonitinha E a gente não sabe a raridade dela Mas mesmo assim A aparência dela Está aí na tela A vocês E outra skin Encriptada Vazada pelo mesmo Leaker É uma skin do Jonas E vestido de árvore de Natal Isso mesmo Olhem só que skin engraçada Outra skin que pelo jeito Vai ser lançada Fazendo parte das skins da zoeira Então se você gosta desse tipo de skin Já prepare seus ebugs Mas assim Como a skin da mamute A gente não sabe o preço dela Mesmo assim a aparência Está aí na tela A vocês Ok? Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre as notas do patch Que a Epic Games colocou hoje Lá no site deles Pelo jeito Ultimamente A Epic Games está sim Colocando as notas do patch Assim como a comunidade pede Só que mesmo assim Não era como antigamente Que eles colocavam tudo Sobre atualização Mas é claro Eu acho importante De qualquer forma Falar sobre isso aqui no vídeo A vocês Atualização do Battle Royale Novidades Na versão 11.30 Implementamos a versão 11.30 Ao Battle Royale Que inclui as seguintes mudanças Apresentando a tela dividida Jogue duplas Ou esquadrões Com um amigo No mesmo Playstation 4 Ou Xbox One Então manos Isso me lembra demais Como era antigamente Quando não tinha o modo online Quando você jogava Playstation 1 Playstation 2 Com seu amigo Você na casa dele Você jogava Dividindo a tela Tá ligado Então agora Você pode fazer isso Também no Fortnite Então se algum dia Você está na casa De um amigo seu Que tem Playstation 4 Ou Xbox Você pode jogar No mesmo console Com ele Dividindo a tela Uma parada bem interessante Esse é um lançamento Antecipado Da tela dividida Continuaremos A aprimorar o recurso Então né Use a ferramenta Feedback No jogo Para relatar os erros Previsualize a loja De itens No seu dispositivo móvel Agora você pode Previsualizar As novidades da loja de itens Na central de grupo Antes de entrar no jogo Basta abrir a central de grupo Arrastar para a direita E tocar em pré Visualizar itens Olhem só Essa parada interessante também Aumentamos o limite de ar Do recurso presentear Na loja de itens De 3 para 5 Então antigamente O limite de presente de ar Que você podia dar Para um amigo seu Era de 3 Agora você pode presentear Até no máximo 5 amigos seus No mesmo dia Modificamos o indicador De munição Agora a representação Visual da munição Restante É um número Em vez de ser Uma barra sólida Você pode escolher Quando fizer a transição Para a tela E eliminar por Para a tela de experiência Do fim da partida Para fazer a transição Para a tela de experiência Do fim da partida Pressione continuar Na tela E eliminar por E fizemos né Preparativos para o evento Do Star Wars Que vai acontecer nesse sábado Às 3 e meia da tarde No horário de Brasília Que eu comentei agora No vídeo a vocês E como sempre né Assim como em toda atualização Hoje Eles corrigiram vários erros No jogo né Esses aí Que eu estou mostrando Para vocês Eu não vou ler tudo aqui Porque não tem tanta necessidade Mas se você sofrer com bugs E você quiser conferir né Dá uma pausa no vídeo Confere os bugs Que foram corrigidos hoje Só que pelo outro lado Da moeda Sempre acontece a mesma coisa Em toda atualização Eles corrigem bugs Só que outros bugs Acabam chegando no Fortnite E hoje não foi diferente A galera está relatando Que as partidas Estão muito lagadas O ping muito alto A edição está toda lagada E por conta disso Olhem só o que a Epic Games Acabou de comentar Lá no Twitter Nós estamos cientes Em investigando o problema Ao editar construções No Metal Royale E modo criativo Traremos mais informações Assim que possível Então se você está notando Muito lag na partida Não só lag na construção Edição Mas um lag no geral Fique sabendo que em breve Esse erro vai ser corrigido E eu espero que seja Afinal né Um bug muito chato E pelo jeito Está afetando muito Os jogadores Aí na comunidade Se tiver alguma atualização Sobre esse erro É claro Eu vou falar aqui no canal Para vocês também Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Dos itens gratuitos Do desafio do evento de Natal Que possivelmente Vão ser lançados Na semana que vem A data Não foi confirmada Mas é provável Que vai ser sim Na próxima semana E é claro né Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o amigo seu Para ele ficar sabendo Dessas novidades também E para ele ficar ligado No novo local do mapa Colocado hoje lá perto Do Lago da Preguiça Um local que eu achei bem bonito Todo feito de gelo Então agora né Como prometido Fiquem aí com todas as danças Fazadas hoje Na atualização da versão 11.30 Valeu Falou Se eu fui Tchau Tchau E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.